Ela estava dirigindo o carro, aí passou um homem na frente dela, dirigindo um outro carro, ela foi lá, essas brigas, discussões de trânsito, né? Falou, ah, por que você não deu a seta? Olha o motivo, gente, o motivo foi muito besta. Assim, motivo nenhum justificaria, né? Mas cada vez mais os motivos estão mais banais. O homem foi lá, desceu do carro, ela também desceu, começou uma discussão, ele estava acompanhado por outra mulher, a mulher começou a discutir com ela, as duas mulheres, ele foi lá, o valentão, machista, covarde, e agrediu a outra mulher. A mulher foi lá, o valentão, machista, covarde, e agrediu a outra mulher. A mulher foi lá, o valentão, machista, covarde, e agrediu a outra mulher. Terrível, né? Já me chama a atenção essa coisa de mulher brigando, né? Que eu acho que é uma coisa tão horrorosa e é uma coisa que antigamente não existia, né? Hoje em dia as mulheres partem também pra força física, né? Não entendo isso. E o cara ter coragem de bater assim numa mulher, que ele sabe que é muito mais fraca. Horrível, não, e assim, o vídeo não mostra, mas quem olhar no site de notícia hoje, tem uma foto grande, eu não sei, eu posso falar o nome do site aqui? Pode, claro. Quem olhar no G1, eu não sei os outros, mas no G1 tem uma foto grande. Esse chute que ele deu, ela até fala ele me chutou com vontade. Ela ficou com o olho roxo. Então ela tá com o olho roxo, tanto é que ela ficou, ela falou que só viu pelo vídeo mesmo o que aconteceu, ela ficou até meio desacordada, meio tonta, foi resgatada por pessoas que estavam lá passando e levada pra delegacia e o caso está sendo investigado pela delegacia da mulher de registro. Então assim, né, Luciana, é um caso, a gente olha, foram duas mulheres discutindo, ela também desceu do carro pra brigar, eu acho assim, claro, é um absurdo, é horrível duas mulheres brigando, ou quem quer que seja, né, gritando no meio da rua. mas, assim, um homem, ele não poderia nunca ter se metido nessa história e muito menos o que ele poderia ter feito. Vai lá, pega a mulher que estava com ele, que eu não sei se era a esposa dele, eu não sei o que era, pega, tá bom, parou, não, ele foi lá e agrediu a outra mulher. Então assim, é uma agressão, eu acredito, né, que esses casos de agressão às mulheres, esse aumento no número de agressões às mulheres, que tem acontecido, tô roubando aqui que eu acho que eu fiquei meio torno, que tem acontecido, eu acredito que seja meio um reflexo desse mundo que a gente tá vivendo, que tá sendo cercado pelo ódio, né, que tá sendo esse ódio, essa agressividade, que a gente vê até no próprio presidente da república, que você mostrou aqui no início do seu programa, né. Então assim, é bom a gente lembrar que um caso como esse, que aconteceu hoje, infelizmente não é um caso isolado, né, então a gente teve há cerca de um mês, no mês de julho, né, se eu não me engano, mas foi há pouco, acho que menos até de um mês, teve uma personal trainer de 28 anos, que foi morta a facadas, no interior de São Paulo, em São José dos Campos, também depois de uma briga, ela tava levando o cachorro pra passear, percebeu que um casal da casa ao lado aí estava filmando, ela não gostou, ela discutiu com esse casal, os dois saíram e esfaquearam, ela foi morta, e o caso também foi investigado pela delegacia da mulher lá de São José do Rio Preto, né. Além disso, teve o caso também aqui em São Paulo, daquela mulher negra de 51 anos, que foi, durante uma abordagem policial, foi derrubada no chão, e o policial ficou com o pé em cima do pescoço dela, o policial também foi afastado, né, e claro, esse caso horroroso que todo mundo acompanhou aí, que envolve estupro, que envolve criança, da menina de 10 anos, que foi estuprada durante seis anos pelo tio, e que houve um movimento aí dos fundamentalistas, porque eu só consigo chamar essas pessoas de extremistas, né, no caso, pra que a menina não tivesse direito ao aborto, sendo que é garantido pela lei brasileira, né. Então, assim, os ataques às mulheres estão sendo constantes, estão sendo cada vez em um intervalo de tempo menor e em maior quantidade. Ataques físicos e ataques virtuais, como, por exemplo, ataques de hackers, que tem acontecido a eventos coordenados e apresentados por mulheres, isso assim, no país inteiro. Então, só na última semana, eu até escrevi sobre isso no meu último artigo para o Jornal do Brasil, foram três ataques, né, então foi um ataque a um evento, a uma pré-candidata do PSOL no Rio de Janeiro, a prefeitura, Renata Souza, ela estava num evento virtual, o evento foi invadido por hackers e começaram a xingar, a rodar vídeos que não estavam na programação, houve o evento, uma loucura, Luciana, desculpa eu não parar de falar, me interrompa, é que são tantos casos, né, e é uma coisa tão absurda, que a gente vai encadeando um no outro aqui em São Paulo, houve um evento com a presença de mais de 50 mulheres, eu estava presente, porque eu estava acompanhando, né, era um evento coordenado pela vereadora Juliana Cardoso, do PT aqui de São Paulo, e era um encontro de mulheres, uma plenária virtual de mulheres, e de repente hackers invadiram e começaram a rodar imagens horrorosas, imagens pornográficas, xingar, xingar as mulheres, então assim, invasões com teor sexista, e a promotora Valéria Scarance, que é uma das coordenadoras do Ministério Público aqui de São Paulo em questões de violência de gênero, também estava num evento, dando uma palestra virtual, a palestra também foi invadida, essa notícia saiu na Mônica Bergamo essa semana, também foi invadida, e segundo ela, eu não conversei com ela, tá, mas segundo as declarações que ela deu para a Mônica Bergamo, foram agressões também no mesmo teor das que ocorreram à vereadora Juliana Cardoso, também com teor agressivo, também com teor sexista, também com teor machista. Oi, é novo por aqui? Se inscreve no canal e não esquece de apertar o sininho para você ser avisado sempre que tiver uma novidade. Ah, e não vai embora sem deixar o seu like para mim e compartilhar esse vídeo. Peço muito a sua ajuda, só assim a nossa comunidade vai crescer. Te espero no próximo.